Já a União Europeia reforçou a relação com Cabo Verde em matéria da segurança marítima no Golfo da Guiné. O coordenador sénior para a segurança marítima mostrou-se satisfeito com o encontro que reuniu todos os atores ligados à vigilância e à proteção marítima. Cabo Verde e a União Europeia reforçam a cooperação para responder os desafios da segurança marítima no Golfo da Guiné. Isto através de um seminário ocorrido na cidade da praia para troca de ideias sobre esta questão. O coordenador sénior da União Europeia para a segurança marítima no Golfo da Guiné mostrou-se satisfeito com o encontro que reuniu todos os atores que trabalham na área da segurança marítima na região. Fez referência na posição de Cabo Verde, situado geograficamente no meio do Oceano Atlântico, onde apresenta influências positivas e negativas. Berlaga destacou ainda o trabalho conjunto entre Cabo Verde e os seus vizinhos mais próximos, como Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia, no enfrentamento de questões como o tráfico humano. Na mesma linha, o Diretor Nacional da Defesa destacou também a importância desta cooperação com os Estados-membros da União Europeia no melhoramento das capacidades de patrulhamento, fiscalização, proteção e monitorização das águas no território. Estamos cientes dos desafios que enfrentamos, como o tráfico de drogas, a pesca ilegal, a pirataria, o terrorismo, que podem, se não forem combatidos, comprometer a estabilidade e o normal desenvolvimento do nosso país e da região. E tem acontecido, quer através das presenças marítimas coordenadas, como patrulhamento, treino e capacitação do nosso pessoal militar, embarcados em navios dos Estados-membros da União Europeia, como também tem acontecido através do fornecimento de equipamentos, instalações de sistemas modernos e avançados que visam, sobretudo, aumentar a nossa capacidade de monitorização no domínio da aquisição da consciência situacional da nossa zona económica exclusiva. O Golfo da Guiné foi destacado como uma região estrategicamente importante para a segurança internacional, abrangendo questões como o terrorismo, a pirataria, a pesca ilegal, o tráfico ilegal, a degradação ambiental e as mudanças climáticas.